Este é o baixo, feito, confeccionado, como você quiser, com uma gaveta e um pedaço de madeira, um sarrafo. Foi até comprado porque é uma madeira difícil de conseguir. E aí por dentro é um reforço para que o braço não se desloque durante o processo de tensão das cordas, porque é muito grande. Aqui eu parafuso por fora, faço um furo com uma furadeira para poder afixar aquela barra interna. Aqui a parte onde eu afixei o braço, o braço do baixo. Nada de cola, só parafuso. A mesma forma do outro lado que eu parafusei, que eu afixei o suporte interno que eu mostrei. Aí a estrutura da madeira é importante que seja mais larga, para que o parafuso fique bem afixado, para não haver falhas. Mais ou menos essa é a largura por baixo. Essa madeira fininha que fica por cima é o fundo da gaveta. E aqui a gente encaixa um pedaço de madeira, que vai servir como cavalete e rastilho. Faço um furo com uma furadeira. Aí nesse ponto, uma parte da broca pega por cima da madeira e a outra parte por fora, para poder passar as cordas. E para afixar os cabos de aço, que são os afinadores alternativos, eu utilizei esse parafuso. É um parafuso para tetrachave. E por baixo eu encaixei uma outra peça de madeira, para que o afinador ou esticador de cabo de aço, que agora está esticando as cordas, fique um pouco mais alto e eu possa girar. Aqui a outra extremidade, eu fiz um furo com uma furadeira na ponta do sarrafo, aliás, quatro furos, onde eu enfio a ponta da corda por aqui e o acabamento da corda do baixo, que vem com aquele anelzinho. Aqui o capotraste, o furo, eu fiz com a broca neste sentido, para que a corda não sofra uma curva brusca, não corra o risco de se romper. Muito fácil. Como é um baixo do estilo fretless ou sem traste, eu utilizei essas fitas para poder marcar algumas notas. Fica bem mais fácil de tocar, né? Então, eu não sou baixista, não sou nenhum instrumentista que toca um instrumento fretless ou sem trastes. E é isso. Eu acho que dessa forma fica mais fácil entender o projeto que está à disposição. É só pedir por esse e-mail aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.